E aí E aí O pai foi no mato Nossa o que é grande Ajuda aqui Luquinha Ajuda aqui Corre Luquinha Rápido Você vai filmando aqui? Nossa Olha Nossa Meu Deus Olha Nossa Oxe Carreira Piconar é bom Olha que tamanho Piconar é louco Rapaz Piconar é louco Piconar é louco Piconar é bom Piconar é bom Pega Pega o alicate Rapaz Que tamanho Tico na areca Outro boteldo Nossa senhora Vou pegar ele aqui Vai Vai Luquinha Fica do outro lado Vai soltando desequilibra É que não vou tirar ele Vou tirar ele com calma Vou tirar ele com calma Olha Nossa senhora Olha o alicate 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 Por isso que ele veio em força Pegou no cucuruto Pegou aqui no seu nariz Olha Gordo O alicate Bonito Olha o alicate 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 Nossa senhora Saiu que nem uma bala de novo O alicate É Foi nem uma bala Vamos dar oxigenada nele Oxigenar o alicate Oxigenar o alicate Oxigenar ele aqui Tá forte Aqui Luquinha Vamos pôr Vamos pôr aqui mesmo Vamos pôr E aí Luquinha Mais um Pega a câmera Pega o celular No bolso da bolsa ali Por favor Aí Luquinha Foi pra você que é 33 34 Esse zoom Aí Ó Tira a foto aí Luquinha 33 e meio Quase 34 Isso aí Vamos fazer o que é mais importante Vamos soltar ele Show de bola Que nós Quero Tira foto Quero Tira foto Show de bola né Luquinha Isso aí mais uma Vamos soltar ele aqui Hoje tá saindo Vou soltar ele aqui Tchau bichão Isso aí Show de bola Isso aí pessoal Mais um aí O urso tá bom O urso tá Tão pegando aqui Um abraço aí Tchau